Eu acho que sim, Cris. Eu acho que tem alguém sim por trás de tudo isso. Joana, minha filha... O mestre, quem que você tá escondendo ou protegendo? Quem? Tá sim, Cris. Conta pra ele, pai. Conta quem que você tá escondendo. Joana, cala sua boca! O que é o mestre? Tô começando a achar que você não é mais aquele amigo que eu pensei que fosse. Cris... Você sabe que não é nada disso. Então me diz, quem é que você tá protegendo? Cris, por favor, entenda... Pai, pelo amor de Deus, para com isso. Conta pro Cris, pai. Tá bom. Tá bom. Eu acho que tá na hora de... Eu acho que tá na hora de botar tudo em pratos limpos mesmo. O negócio é o seguinte, Cris. Quando o Nero me procurou... Meu amor, você chegou aqui, seu bumbi. Olha, muito bem. Então é assim que você me recebe, né? Ai, que bom que você tá aqui. Desculpe. Por que você não foi me esperar lá no cais? Pois é, porque eu tive um problema. Tia Corina, eu fui pegá-la. Ela também chegou de São Paulo, mas aí furou o pneu, mas agora eu tô aqui. Ah, eu tava com muita saudade. A Vivi me falou que foram umas fugidinhas de vez em quando, tá tudo bem, né? É, essas fugidinhas é que me deixam com a pulga atrás da orelha. Você continua misteriosa, né? É. Por que você não põe logo o detetivo atrás de mim, mamãe? Ah, encontrei isso aqui lá no chão do seu quarto. É um recibo de pagamento de uma cadeira de rodas. E daí? Bom, e daí, pelo que me consta, você não tem nenhuma tia inválida, né? Pra quem é essa cadeira de rodas? Você quer me dar esse negócio aqui já? Eu não admito que vocês fiquem vasculhando as minhas coisas como se eu fosse uma criminosa. Peraí, Fernanda. Peraí, eu não tô vendo razão nenhuma pra essa fúria toda. A gente tá querendo saber pra quem que você comprou uma cadeira de rodas. Parece que é isso. Uma pessoa que tá precisando de ajuda. Que tá doente. Que mora lá perto da tia Corina. Será que fazer uma boa ação também é crime? Não, claro que não. Não aguento mais vocês me espionando desse jeito. Desconfiando de mim o tempo todo. Caio, você não desconfia de mim, não é, meu amor? Você acredita em mim, não acredita? Diz que acredita. Tá, eu acredito sim, acredito. Ai, é tão bom quando você diz isso assim pra mim. Tá tudo bem. Tudo bem, amor. Que loucura, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então eu estava certo. Fernanda tava atrás disso tudo. Eu tenho certeza, é uma coisa maluca isso. Mas por que você não falou antes? Por que você não denunciou, não contou pra polícia? Por quê? A troca de que é isso tudo? Que loucura. Deixou pensar em que o Miro fosse o culpado sozinho disso tudo? Simplesmente porque ela não sabe o que tá fazendo. Claro que sabe, sabe. Ela me odeia e todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Mas Cris, Marujo, ela tá doente. Tá, o quê? É, ela tá doente. Ela tá atacada dos nervos. Ela tá mal da cabeça, é isso. Eu tive pena dela, por isso que eu calei a minha boca. Eu não quis falar por isso. Eu tive pena. Eu vi essa menina crescer, virar moça. É uma coisa muito séria, é muito triste tudo. Meu medo, mestre. Meu medo é que a Fernanda pode muito bem estar por trás desse sumiço da Simone.